Senhoras e senhores, eu quero lançar um desafio nesse momento, um momento consciente do meu dever, como homem, como pai que sou, um homem de família, como pastor e mestre do Novo Testamento, mestre dos quatro ministérios da Bíblia, o ministério dos anjos e dos profetas, que duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus, o ministério de Jesus Cristo e o fundamento dos apóstolos. Como profeta, como evangelista, eu lanço o desafio aos professores de hebraico, a todos os professores de hebraico do mundo, a todos os estudiosos do hebraico do mundo, a todos os filósofos do mundo, a todos os estudiosos do mundo, a que provem que eu estou errado. De maneira nenhuma a humanidade conhecerá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em hebraico. Então eu quero dar uma pequena introdução. O verbo se fez carne. Evidentemente que você que me acompanhou ao longo desses anos, você sabe que eu sou o único no Brasil, único, que comecei essa pregação há 29 anos, 28, 30 anos. E depois de mim alguns falsos discípulos que não estão mais conosco. E por que falsos? Por que não são verdadeiros? Se fossem verdadeiros, como disse Jesus, estariam conosco. Como está lá em João 8, 31 e 32. Só é liberto quem conhece a verdade. Só conhece a verdade quem verdadeiramente é discípulo. E só há verdadeiramente discípulos aqueles que permanecem. E só permanecem aqueles que obedecem. Por isso, me acho na liberdade de falar do verdadeiro e do falso. Como eu estou abordando um assunto muito importante sobre o matrimônio, eu não posso errar. E isso vai envolver não só a questão doutrinária, como a questão aliança eterna. E as pessoas não têm dimensão, porque elas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. E não é verdade. Nós precisamos distinguir a verdade escrita. que a lei e os profetas duraram até João Batista. Isto é, dois ministérios. Anjos e profetas. E temos, após João Batista, a chegada de Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para anunciar o reino dos céus, ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. e, após Jesus, o ministério apostólico, cujo fundamento, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, do qual nós somos edificados para morada de Deus no Espírito. Sendo assim, nada disso você vai aprender em hebraico. E se você não tem consciência dessa realidade, você não sabe quem é Deus. Deus é o verbo. É a palavra. Deus é Espírito. E o Espírito é vida. A vida é luz. A luz é o entendimento. E a luz resplandece na ignorância. Exatamente isso que João nos escreve, como apóstolo, há aproximadamente 80, 90 anos, na sua idade. Maduro, habilidoso, inteligente, cheio de comunhão e unção do Espírito Santo, não poderia errar de maneira nenhuma. do princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então eu destrinchei a glória desse mistério ao longo desses 28 anos, 30 anos. Verbo, palavra. No princípio, palavra. Palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus disse, as palavras que vos digo são Espírito e vida. No princípio era o Espírito, o Espírito estava com Deus, e o Espírito era Deus. No princípio era a vida. A vida estava com Deus, e a vida era Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ora, no princípio era a verdade. A verdade estava com Deus, e a verdade era Deus. Muito interessante. Então, o verbo, palavra, vida, Espírito, é verdade, Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus, isto é, verbo, palavra, Espírito, vida, luz, o próprio Deus. Sem ele, sem o verbo, palavra, vida, Espírito, verdade, luz, nada do que foi feito se fez. Nele, no verbo, vida, palavra, Espírito, verdade, luz. Estava a vida eterna. E a vida eterna é, era, é e será a luz daqueles que creem. E a luz que esplandece nas trevas, a luz traz entendimento, discernimento, sabedoria, inteligência espiritual. Mas as trevas não compreenderam. Jesus se manifestou para os judeus. Mas os judeus não compreenderam. Assim como muitos crentes também não compreendem. Uma coisa interessante, no verso 9 de João 1, está escrito, ali estava a luz, o verbo, palavra, vida, Espírito, verdade. Que coisa! A luz verdadeira, que alumia, dá entendimento, discernimento, sabedoria, inteligência espiritual a todo homem que vem ao mundo espiritual. Isto é, que vem ao reino de Deus. O reino desce para os homens que não podiam subir até Deus. Porque o caminho estava fechado. Desde Gênesis, capítulo 3, verso 20. Os deuses fecharam o caminho da árvore da vida. então a árvore da vida veio. Agora, estava ali no mundo. Verso 10. Quem estava no mundo? O verbo, palavra, vida, Espírito, verdade, Deus, a luz verdadeira. E o mundo foi feito pelo verbo, palavra, vida, Espírito, verdade, a luz verdadeira. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ah, veio. Quem veio? O verbo. Palavra, vida, Espírito, verdade, Espírito. Luz. Veio para o que era seu. Quem era seu? Os judeus. Mas os seus, os judeus, não receberam. Aliás, os judeus desprezam o próprio Deus há muitos e muitos e milhares de anos. Fizeram uma troca impressionante. Mas, verso 12, mas a todos quantos o receberam, independente das nações, credo, nível social, religião, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, de serem poder para serem filhos de Deus. Que coisa tremenda. Poder, o poder é o verbo, palavra, vida, Espírito, verdade. O poder é a fé, é o fundamento das coisas que se esperam. Eu quero ser filho de Deus. É verdade. Ah, eu quero. então, o filme é o fundamento das coisas que eu espero, mas eu tenho que trazer comigo também a prova do que não vejo e o que você também não vê. Então, eu tenho que revelar o pai e o filho na minha vida para realmente declarar que eu tenho um pai e que sou filho dele. Sabe, meus amigos, estes não nasceram do sangue, nem da vontade sexual, vontade da carne, nem da vontade do varão, isto é, do homem, mas de Deus. E o verbo, no verso 14 de João 1, o verbo, palavra, Espírito, verdade, vida, luz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa tremenda. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, único, unigênito do pai, cheio de graça, cheio de misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, longa animidade, cheio de paciência, piedade, fraternidade, cheio de caridade, de perdão, mas sobretudo, de verdade. Eu duvido para você que o hebraico vá te ensinar essa realidade. Nenhum teólogo hebraico, guiano, hebreus, vai te ensinar essa realidade. Eu duvido, nenhum deles. Mas, se você quer ser um bom discípulo de Jesus e quer ter a certeza da sua vida eterna, lembre-se, a vida eterna não está revelada em hebraico. Continue com essa programação. Você vai entender detalhadamente o que eu quero provar para você. E eu desafio que me prove o contrário. Vamos ao próximo passo. 1 João, capítulo. Música Legenda Adriana Zanotto